Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, me chamo Jamile Neider e pessoal, vamos continuar aqui nesse segundo vídeo, nessa belezinha aqui desse passarinho que eu tô fazendo e tem mais um outro aqui também pra estar fazendo, mas vai ser ao longo da trajetória dos vídeos, tá? É, primeiramente, eu estou fazendo essa daqui no vídeo anterior, pra quem assistiu, viu que eu ensinei a fazer essa técnica aqui de pelagem, que é um pelo bem fininho, que é bem difícil de fazer aí na ponta da borracha, mesmo com a monoseira é difícil fazer, né? Então, eu ensinei a tá aplicando isso daqui pra você ter mais precisão, tá? E eu vou tá fazendo a mesma coisa aqui, nessa área aqui do passarinho, né? Essa partezinha aqui debaixo do bico dele, né? Eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei aqui perto do olho, fazendo essas rasuras bem de leve aqui, pra simular o pelo, né? A grossura do pelo, enfim. Então, ó, percebe que eu vou usando aqui a ponta da lapiseira, pessoal? Mas eu faço isso de uma maneira bem suave. Esse papel que eu tô trabalhando é o papel Honeymoon Nostalgia. Então, é um papel muito macio. Porque se você não tomar cuidado, você pode acabar machucando muito ele. Agora, pessoal, eu vou começar aqui a preencher essa parte aqui debaixo do bico, né? Puxando o sombreamento, depois de eu ter feito toda aquela técnica ali, puxando os ciozinhos brancos. Então, pra destacá-los, eu preciso sombrear nessa parte aqui que eu fiz os riscos. E percebe que eu vou fazendo tudo no sentido do pelo do passarinho, pessoal? Ó. Esse é o sentido, tá? Sempre observe o sentido do pelo do animal. Porque aí fica bem mais fácil de você trabalhar, de você não se perder. E fica bonito também, né? O trabalho. E fica bonito também, né? E eu vou sombreando também, pessoal. Onde eu vejo que existe uma camada de pelo por cima, mais clara, por baixo, mais escuro. Então, eu sempre sombreio a escura primeiro. Pra depois vir tá trabalhando com os pelinhos mais claros, tá? Essa técnica aqui, pessoal, de passarinho, serve pra vários outros estilos, tá? De pelagem. Então, um conhecimento aí que pode agregar várias outras técnicas. outros estilos de pelo. Aqui onde eu quero Dar uma quebrada no sombreamento Fazer uma pluma mais Suave como essa aqui Eu vou trabalhando aqui com o suminho E depois só venho Com a caneta borracha Creio que vocês estejam vendo bastante Os poros aí do papel Por conta Da câmera Mas é que eu quero que vocês enxerguem Bastante os detalhes Os mínimos detalhes sendo feitos Aqui nessa área aqui do pescoço dele Tem várias camadinhas de pelo E aquilo que eu falei A gente sempre começa Pelo mais escuro Detalhando, né? Esculpindo Pelos mais escuros Pra depois ir com claro E aí E aí E aí E aí Tá vendo que eu vou separando Aos poucos, pessoal Aqui as camadas de pelo Tá suavizados Dessa textura Não sei se vocês estão conseguindo Enxergar legal aí Agora com a minha caneta borracha A gente vai vir trabalhando aqui Os pelinhos mais Claros, ó Pra gente ir destacando Já, né? Fazendo o formato aqui Do próprio passarinho também Agora eu vou destacar, pessoal Como vai ficar mais bonito A medida Que eu vou trabalhando aqui Os pelos brancos Por cima Como tudo vai fazendo Sentido, né? Por isso é bem importante A gente Respeitar O processo De criação Agora com a lapiseira 03 Só vem aqui Esculpindo Os outros pelinhos Bem fininho Se eu quiser Dar mais profundidade E é isso aí, pessoal E é isso aí Devem terem aprendido Devem terem aprendido bastante Já com essa parte aqui Pegado bastante dica De pelagem, né? Eu gosto bastante De fazer Esse estilo de desenho Mais do que rosto, né? O que é isso aí? Amém. Aqui, pessoal, já começa a entrar o outro tipo de pelagem, pelagem mesclada aqui com cores mais mescladas, né? Então aqui é um pouco mais delicado, a gente não vai trabalhar tanto com a mão livre. Com os movimentos dos pelos, como eu trabalhei aqui em cima. Aqui eu já começo logo a sombriar bem escuro, porque são áreas assim... É uma pena, né? Uma parte, não sei se é uma parte da asa dele. Aqui, ó, pessoal. Essa parte aqui do peito dele, pessoal, já não tem tanto detalhe assim. Tá? Então já vou aplicando o álbum preto ali. E vou preservando as áreas mais claras. Ó, e eu vou ligando, pessoal, essa parte da pelagem dele mais solta, eu vou ligando com a parte daqui de baixo. Ó, pessoal, agora aqui nesses detalhezinhos. Aqui, ó, tá vendo? Dá pra gente brincar mais um pouquinho com a ponta da lapiseira. Então, é legal você observar todos os detalhes do trabalho que você tá fazendo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Um exercício de compreensão. Que ajuda a facilitar bastante esse processo de criação, de construção no desenho. O que a gente vai fazendo é dando sentido. Agora eu vou espalhar aqui um pouquinho com o pincel. Olha como tá ficando bem bonitão o trabalho. Agora eu venho aqui, reforço algumas partes. Deixa eu só aumentar aqui pra vocês verem, ó, esses detalhezinhos que eu fiz com a lapiseira, pessoal. Como é que fica bacana. Vai dando sentido ao desenho. Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui um pouquinho com a mão no zero, ó. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou trabalhar de forma mais suave, né? Não vai ter tanta marcação. Talvez eu passe também a lapiseira aqui nesses riscos, né? Para destacar bastante aqui nas peninhas dele. Creio que vai ficar legal. E vocês vão acompanhando isso aí através da videovide que eu vou fazer, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a esses vídeos, pode deixar aí nos comentários e logo logo a gente também vai estar iniciando o segundo passarinho aqui com uma técnica mais diferente. Tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like, de me seguir lá no Instagram. E se você tem vontade de aprender realismo, né? Existe oportunidade aí no link da descrição, um curso aí em promoção para você fazer no conforto da tua casa, aprender as melhores técnicas de realismo, tá? E quem sabe isso aí até então virar uma profissão, né? Ou gerar uma renda extra para você também, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que vai ser um prazer estar te respondendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri